Nada além de te permita eu querer fazer Sou um instrumento teu Faz de mim o teu querer Quando eu te aceitei Foi pra fazer a diferença Usa-me, usa-me, Senhor Sou pequeno e tão falho Eu dependo do Senhor Sei que é na simplicidade Deus opera no louvor Se na tua obra às vezes fracassei Quero te pedir perdão Não retiro, Deus, o teu Espírito Preciso prosseguir Quando abrir a minha boca O Senhor possa cumprir Segundo a minha palavra O Senhor possa fazer Quero intimidade com o Pai Pra que o mundo possa ver Os dons do teu Espírito É somente pra quem crer Quero eu profetizar E o milagre acontecer Ó Jesus, a te confesso Não dá mais para viver Sem sentir Tua presença Dentro do meu ser Para onde eu irei Sem teu Espírito Para onde eu fugirei Da Tua paz O Senhor é meu refúgio O Senhor é meu refúgio E fortaleza Teu socorro bem presente Livra-me da tentação Quando não encontro forças Pra lutar Vem e estende as Tuas mãos Não retiro, Deus, o teu Espírito Preciso prosseguir Quando abrir a minha boca Que o Senhor possa cumprir Segundo a minha palavra O Senhor possa fazer Quero intimidade com o Pai Pra que o mundo possa ver E os dons do teu Espírito É somente pra quem crer Quero eu profetizar E o milagre acontecer Não retiro, Deus, o teu Espírito Preciso prosseguir Quando abrir a minha boca O Senhor possa cumprir Segundo a minha palavra O Senhor possa fazer Quero intimidade com o Pai Pra que o mundo possa ver E os dons do teu Espírito É somente pra quem crer Quero eu profetizar E o milagre acontecer E o milagre acontecer E o milagre acontecer É ser O milagre acontecer E o milagre acontecer E o milagre acontecer O que é isso?